Se tem mulher que ama uma alfaiataria desconstruída, essa mulher sou eu. E a Rigoto arrasou, né, na alfaiataria, Carol? É, a gente tá trazendo, né, uma tonalidade de cores bem diferenciada. Olha aqui, gente. E aquela coisa que a gente costuma sempre dizer, a pessoa pode tá arrumada, mas não precisa tá completamente com a roda do dia. Com certeza, né? Porque as pessoas buscam também, não é, Carol, mesmo usando um terno, buscam o conforto, não é? Mais do que nunca. E, gente, olha aí o que é esse arco-íris aqui. Eu tô apaixonada, Carol. É uma coisa que tu olha, tu não sabe nem dizer qual é o mais bonito. Bom, nós vamos começar, então, por esse amarelo, pra combinar com a Carol. Gente, a calça do amarelo ainda não vem, mas ela vem, não é? Olha o que é isso aqui. Eu sou uma apaixonada por amarelo, Carol. Sabe que tem muita gente que torce o nariz pro amarelo, né? Mas o amarelo é uma cor que acende a gente, né? Exatamente, ele levanta, né? A produção, é uma coisa que ele dá um destaque bacana, é só saber usar. Só saber usar. E eu adoro usar amarelo também no inverno. Com outras de inverno, eu acho que fica lindo. Me digam se isso aqui não é pra gente se apaixonar. Não, que é esse conjunto, Carol. Ele tá lindo, né? Tá lindo. O conjunto do blazer. Essa aqui é a calça que a Carmen tá mostrando hoje, é uma clochá. A gente recebe também aquela bootcut, que também é uma calça um pouquinho mais estreitinha, mas ela fica mais reta. É aquela mais tradicional, né? Então tem pra todos os biotipos, né? Fica bem bacana. Reparem só, gente. Olha o forro do blazer, que lindo. A Rigoto pensa em todos, mas todos os detalhes. Vamos falar aqui, ó, no fúcsia. Quem não ama um fúcsia? Não vê esse fúcsia. E quem não fica bem, né? Aquilo que eu costumo dizer, essa cor, ele é o tipo de rosa que ele fica bem tanto pra morena, pra loira. Com certeza. Né? Então ele realça bastante, inclusive, os processos das pessoas, fica bem iluminado. E uma questão que vocês sempre perguntam, faz aí, Carmen, como é que eu vou usar um terno todo dia, que é seu, né, um trabalho no escritório. Gente, isso aqui, ó, a gente dá um belo truque de estilo, dobra a pontinha da calça, ó, faz umas três dobras, deixa o tornozelo um pouquinho à amostra e dá pra usar com uma sandália, um tamã, com um tênis, e fica lindo, né, Carol? Exatamente. E pra aquelas mais formais, que tem mais formalidade no trabalho, daí, claro, vamos colocar uma peça, até uma t-shirt de seda, fica super chique. Olha que lindo rosinho. Esse aqui tá incrível, né? A gente teve uma, teve uma ideia, mostrando esse fogo aqui de pé estampadinho, que fica mais interessante mostrar pra vocês. Por que que a gente colocou o fogo estampado em algumas peças? Porque a pessoa pode, inclusive, virar, né, a manguinha, então já é uma coisa que dá uma quebrada, dá uma alegrada, né, na roupa. Bom, essa peça aqui, esse conjunto aqui também é lindo, esse é um tom de verde que ele não é muito datado, cruza ele inverno e verão, né, Carol? Isso, exatamente. É o verde linda. Ele é bom porque ele combina tanto com os tons mais quentes, né, do inverno, quanto indo pra grade mais fresquinha também, no verão, ele fica bem bonito. E a gente finaliza com esse azul aqui, incrível, maravilhoso, que realça com qualquer mulher, né? Exatamente. A gente tem, inclusive, essa dica, né, das corzinhas, a gente já falou esse tempo com vocês, da questão dos case colors, né? Sim. E a gente pode jogar as peças. Com certeza. Porque aqui os nossos conjuntos não são fixos. Você pode comprar tanto o blazer, quanto a calça, quanto a blusa e montar o teu conjunto. Não, e o bacana, gente, é que a gente pode misturar as cores e brincar com elas. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, tá? Uma coisa muito, mas muito moderna é o laranja com fúcsia, que muita gente fica na dúvida de usar e fica lindo. A gente pode misturar os candy colors entre si, Então, dá pra jogar como quiser. E aqui na Rigoto, então, além desses terninhos incríveis, tem camisas, tem uma alfaiataria maravilhosa, parcaços e os casacos de lã, que são o carro-chefe da loja. A loja é direta de fábrica e fica aqui na 24 de outubro, quase em frente, aí veja a nossa senhora auxiliadora, número 1600. 16 anos.